Em Vitória teve o desfile do tradicional bloco Galinha Preta durante a tarde de ontem. Vamos ver como foi? Vamos agora. O bloco Galinha Preta levou uma multidão ao centro de Vitória. É o nosso carnaval e o Galinha Preta é o número de pessoas. Segundo os organizadores, uma média de 3 mil pessoas participam aqui do bloco. O último bloco a desfilar aqui no centro de Vitória, Galinha Preta. Vai percorrer aproximadamente 2 quilômetros aqui de folia. A maioria fez questão de caprichar no look. Estou adorando, o bloco está sendo muito bom. É o último bloco do Carnaval de Vitória. Galinha Preta fecha o Carnaval oficial de Vitória. Pela manhã foi a vez do bloco Amigos da Onça a agitar o último dia de Carnaval de Vitória. E não importa a idade, os amantes do samba aproveitam as últimas horas do Carnaval. Estou curtindo desde sábado. Eu tenho 75 anos e não estou sentindo nada. Está ótimo, está ótimo. Super divertido. Viu, Chaves? Super animado. Bastante, né? Lógio dos 75 anos, muito bem. A festa é para todos, né?